Eu penso que a pauta deva ser um debate profundo, vertical, a respeito do Pacto Federativo, que nós possamos discutir uma alíquota única para o ICMS, possamos discutir o superendividamento dos estados. Este é o papel do Senado da República como casa da federação. E possamos não aceitar medidas provisórias fora do prazo, para que possamos efetivamente fazer a restauração do Legislativo. É isso que eu desejo.